Fui cansado Ó Senhor, nele é a voz que eu almejo ouvir Na gloriosa manhã, ou a noite a dormir Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Nem a sombra da noite ali eu verei Haverá paz no vale pra mim Quando o sol surgiu no horizonte Além e mostrar todo vale em flor Eu ali quero estar Muito alegre a cantar na presença do meu Senhor Eu verei Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Amém 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 Amém